Agora a história mudou, fica quietinho e não se promete Você não me falou, bobinho ou perigão, então vê se me esquece Larga em mão de ser otário, é só me fez mal e não merece Você tem recepisado, exudiado serve pra tapete Dominei o meu coração, ele é bonzinho e me obedece Aprendi uma nova lição que com certeza se enlouquece Teoria da branca de neve, porque só ter um se eu posso ter sete Teoria da branca de neve, porque só ter um se eu posso ter sete De segunda a domingo, nenhum deles se repete Teoria da branca de neve, porque só ter um se eu posso ter sete Pode falar o que for, princesinha ou periguete Sou MC Maiara, a vida é minha e não se mexe Na minha vida, esse é o tema, essa é minha lanchete Teoria da branca de neve, porque só ter um se eu posso ter sete Teoria da branca de neve, porque só ter um se eu posso ter sete Teoria da branca de neve, porque só ter um se eu posso ter sete Vou ver Boa 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 Boa